Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. O esporte está no top 20 de clubes das Américas. Isso mesmo torcedor, top 20 das Américas, e vamos te explicar o porquê. A agência especializada na análise de mídias sociais de clubes esportivos, deportes e finanças, divulgou por meio de seu Twitter oficial, o levantamento de clubes da América, com mais interações na rede social, no mês de março. De acordo com o ranking, o esporte aparece à frente de clubes como o brasileiro Grêmio, e dos maiores campeões do futebol mexicano, Clube América e Chivas Guadalajara. Com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores na rede social do Passarinho Azul, o esporte figura na 16ª posição do ranking, com 605 mil, interações com o perfil rubro-negro. O esporte é ainda a única equipe nordestina a figurar no ranking. O mês de março foi marcado por uma crescente do esporte na temporada, que culminou com a campanha do vice-campeonato da Copa do Nordeste, que refletem nas interações do torcedor com as redes sociais do clube, devido ao bom momento que viveu no mês. Nos primeiros dias do ano de 2022, o Leão já havia tomado conta da rede social, após o perfil do clube, sem motivo aparente, tuitar o nome completo do clube. Logo a torcida leonina entrou na onda, e posteriormente perfis famosos de futebol, também aderiram à brincadeira, fazendo com que o esporte fosse o assunto mais falado no Brasil, e um dos mais falados no mundo. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima!